Olá, pessoas! Buenas dias! Tudo bem com vocês? Ah, muito bem! Vamos lá para mais uma aula de espanhol. Hoje, na verdade, a aula são alguns recadinhos que o maestro vai dar para vocês. Bom, espero que vocês estejam se cuidando, tá? Estamos aí na reta final deste ano tão difícil e os recados são... Primeiro recado, pessoal, a respeito do livro. Nós finalizamos o livro, né? Saludos 3. O ano que vem vocês vão ter a oportunidade de conhecer o livro 4. Vocês vão gostar e vão gostar bastante, tá bom? O que o maestro pediu na última aula, então? Até a Maria já enviou. Mãe bien, Maria. Sempre pontual, né? O maestro pediu um mapa mental referente às unidades 7 e 8, tá bom? Então, para vocês que não fizeram ainda este mapa mental, é somente um mapa mental. Não precisa fazer dois. É somente um mapa mental falando da unidade 7 e falando da unidade 8. Inclusive, vocês podem aí pegar as páginas finais que fala sobre o repasso, tá? Que são as páginas 138, 139 e 140. Aí vocês façam, né? Escrevam lá no centro. Repasso unidades 7 e 8, por exemplo, tá? E aí vocês pontuem o que vocês aprenderam aí. Esse mapa mental vocês podem enviar para o WhatsApp da escola. Porém, eu gostaria que vocês apresentassem no nosso plantão de quarta-feira. Não deu. Ai, maestro, não vai dar para eu participar do plantão quarta-feira. Tudo bem, não tem problema. Eu vou pedir só para que vocês já enviem, porque será contabilizar... Vai ser contado aí como a última nota do quarto bimestre e último trabalho. Tá bom? Vamos recapitular, então? Então, fazer aí somente um mapa mental em espanhol, lógico. Aí, referente às unidades 7 e 8. Inclusive, pode fazer aí olhando as páginas 138, 139 e 140, que fala, então, do repasso das unidades. Somente um mapa mental, tá? Aí façam. Quem puder, tá? Estou aguardando aí no nosso plantão de quarta-feira. Quem não puder, já tira a foto e envia para o WhatsApp. Maestro, eu vou participar do plantão, só que eu quero enviar já o mapa. Tudo bem, tá? Já elimina, não é mesmo? Já envia, então, o mapa e fiquem livres dessa atividade. Tá bom? Recadinho bem rápido hoje. Então, só que eu preciso dessa atividade de vocês. Ótima semana. Fiquem com Deus. E, galera, mais uma vez, quem não participar, quem não puder participar da quarta-feira do plantão, envia já essa foto. No máximo, no máximo, até quarta-feira, ao meio-dia. Tá bom? Ótima semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até quarta-feira no nosso plantão. Adiós! E até quarta-feira no nosso plantão. E até quarta-feira no nosso plantão.